O item 26, processo 48.500.680.2016-22, recurso administrativo interposto pela CPFL Paulista em face do alto de infração número 9 de 2015, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar a qualidade do fornecimento. O diretor relatou o doutor José de Rosa. Senhor diretor, na verdade eu pedi um destaque, mas é para mencionar nessa fiscalização que a Arcesp fez lá na CPFL Paulista, de uma não conformidade que ele apontou e eu achei bastante interessante, que é a N1, que não cumprir a obrigação estabelecida no contrato de concessão de manter ou melhorar a qualidade de serviço. Então, lá na fiscalização, eu estou aqui no item 3, se vocês quiserem projetar, foi apontado que, item 3, vou dizer, item 3 da fundamentação, aqui a numeração está errada, agora que eu estou vendo, verificou que 37 conjuntos tiveram violação de indicadores de continuidade no período de 2012 e 2013. Mas dessas daí, 8 conjuntos vieram piorando ao longo de 3 anos. E por conta dessa piora, que é basicamente a falta de investimento, como você observa a piora, a Arcesp aplicou a penalidade, não por DECFEC, mas por falta de investimento. Então, isso é interessante, ficou bem caracterizado, que não é o DECFEC que ela está aplicando, até porque a gente não aplica a penalidade mais para o DECFEC, tem um DICFEC para isso. Mas é pela falta de, na verdade, de investimento. Ou seja, a empresa aparentemente prefere pagar a penalidade de ultrapassagem dos limites para o consumidor do que fazer o investimento. Então, eu acho que isso é uma sinalização bem clara. Eu acho que os outros agentes de regulação, nossas agências estaduais conveniadas e também a CFE, poderiam começar a observar esse ponto. Lógico, isso não é num ano só, tem que ser vários anos para você ver realmente a trajetória de falta de investimento, que eu achei bastante interessante. O outro ponto, que depois também viemos a cancelar, a não conformidade, a não conformidade de 13, que foi apontada uma mochila e um celular esquecido em cima de uma mesa de operação por parte do vigilante. Isso não cabe uma penalidade, isso eu acho absurdo. Pode ter sido no momento que o cara entrou, estava lá a mochila e aplicaram uma penalidade de cento e poucos mil reais. Não, mas deve ter sido, ele deve ter ido em algum lugar e deixou ele em cima. Então, bom. Mas isso daí nós fizemos questão de cancelar. E outro ponto, essa tabela que nós temos aqui perto, já lá embaixo no item 37, ela estava errada, então errada a tabela. Então, nós colocamos a tabela correta, mas era para fazer esse destaque. Então, não tem alteração nenhuma no mérito, era mais para chamar a atenção desse ponto que eu achei bastante interessante a forma de fazer essa fiscalização. É isso, senhores. Então, eu vou ler o dispositivo. Pelo exposto e do que consta o processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL em face ao autoinflação nº 10,16 de 13, e não merece dar-lhe parcial a provimento e por conseguindo reduzir a multa aplicada que passa de R$ 619.505,01 para R$ 279.590,19, que é o valor que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão, eu queria só reforçar o destaque que foi dado pelo diretor Jurosa, porque, de fato, de algum tempo atrás, a ANEL aplicava a punição pela transgressão dos limites da EFEC. Já de longa data, nós evoluímos para a ideia da compensação, que era a mesma linha da PVI, que nós discutimos lá no período da manhã, de ser uma coisa autoaplicável, que o próprio consumidor que foi afetado por aquela não entrega da qualidade contratada, ele é compensado. Claro, do ponto de vista do consumidor, eu acho que esse é o ponto bastante oportuno fazer esse destaque, é que ao consumidor, evidentemente, não interessa receber um serviço de qualidade ruim, e ter a compensação. Isso não é o propósito da norma. Agora, é claro que, sob o ponto de vista da distribuidora, isso representa uma punição significativa, porque, somando todas as compensações, eu lembro que, na época que nós migramos para esse regulamento, houve até uma preocupação, um cálculo, para ter uma correspondência do que ele pagava até então, como multa pela transgressão dos limites da EGFEC, com o que ele compensa o consumidor. Houve uma preocupação na época, mas é claro que nós nunca imaginamos que estaríamos ali criando uma faculdade para a distribuidora, para não fazer os investimentos necessários, portanto, não entregar a qualidade estabelecida, entender que, ao compensar, está resolvido. Não, ela tem a obrigação de prestar o serviço no padrão de qualidade contratada. E essa, vamos dizer assim, essa abordagem que foi dada aqui, concordando então com o juroso, eu acho que ela é bastante interessante, deve ser uma prática que deve ser acompanhada pelos demais processos. Eu também queria fazer um destaque e chamar a atenção, quando isso foi apresentado na nossa prévia pelo diretor Juroso, o destaque é importante, até porque foi uma forma que a EGFEC viu que podia, em dado momento, o regulamento não ser cumprido, porque, na medida que você faz a conta e verifica que a compensação é mais barata do que o investimento, e eu chamo a atenção, eu acho que, há duas reuniões atrás, quando houve aqui uma preocupação da Abrade, no sentido de reduzir o valor das compensações, considerando que houve aquele reajuste extraordinário, e aquele valor, a tarifa, aumentou consideravelmente, e naquela oportunidade eu coloquei que, independentemente da compensação, quem estava sendo prejudicado era o consumidor, e se por acaso esse valor baixa significativamente da forma como a Abrade e outros concessionários estavam solicitando, consequentemente era possível que essa conta fosse feita, e essa conta sendo feita no sentido de que é mais barato fazer o pagamento ao consumidor do que o pagamento fazer o investimento. Por isso que essa dosagem é importante. Eu estava raciocinando em tese, e aí a SFE realmente mostra que isso acontece, que isso aconteceu efetivamente, portanto, eu acho que é didático essa apresentação, porque mostra que a nossa fiscalização está analisando não só o cumprimento, mas verificando se está havendo game aí por conta, por parte das concessionárias. O doutor Moisés, presidente de fiscalização do serviço de felicidade, quer fazer umas observações. Concordando totalmente com os senhores, queria acrescentar que havia realmente um entendimento, já que a compensação era até bastante maior do que o histórico de multas, que isso seria o incentivo necessário, e a gente não fiscalizava exatamente pelo descumprimento. Mas, mais recentemente, nós passamos a ver a prestação de serviço, independente da compensação, se isso era reincidente, olhando outros aspectos, que é se ele tinha ações para melhorar esse DEC-FEC. E estamos olhando também o tempo médio de atendimento, que não é exatamente igual ao DEC. E porque ali, doutor Reiv, se dá muito game de ter alguns consumidores que estão muito distantes, eu prefiro pagar a compensação do que deslocar uma viatura e esperar acumular clientes desligados lá. Então, a gente percebeu que isso está sendo feito. Então, nós estamos juntando todas essas questões de tem indicador que está sendo descumprido, apesar de pagar a compensação, não tem ações, o tempo médio de atendimento não está bom. Então, tudo isso que nós estamos fazendo agora, cruzando muitas informações, uma análise para também apontar a não conformidade para a maior prestação de serviço, independente do pagamento de prestação. Só para reforçar o que o senhor estava dizendo. Obrigado, Moisés. Isso, então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL Paulista em face do alto de inflação 1016 de 2013, de 23 de novembro, e no mérito, dá-lhe parcial provimento e, por conseguinte, reduzir a multa aplicada, que passa de pouco mais de R$ 619 mil para R$ 279.590,19. Eu tenho um destaque, por favor. Tenho um destaque. O doutor Rui ainda vai fazer, só um processo que deliberamos hoje. Sim, doutor Rui. Exatamente. O item 8, a nossa expectativa... Nada, acabamos de deliberar. A nossa expectativa é que ele fosse deliberado pela manhã e, consequentemente, se houvesse tempo hábil para uma publicação ainda hoje. E nós colocamos no dispositivo que a abertura da audiência pública se daria a partir de 17 de agosto. Como não foi possível, a nossa proposta é que essa data de 17, prazo de 18, então o prazo ficaria do intercâmbio documental de 18 de agosto a 29 de agosto de 2016. Essa é uma retificação. Então, feita a retificação, que, pelas razões que o doutor Rui acabou de comentar. Então, era o último item da pauta. É claro, portanto, encerrada essa trigésima reunião pública da diretoria. Uma boa noite a todos.